E brudão, meu camarada, cadê os testes do PCzão que você montou aí, né, do setup, né, custo-benefício aí para os 144? Nem tão custo-benefício, né, nem tão custo-benefício, isso eu expliquei no vídeo, se você não viu, o card vai estar passando aqui pra você. Foi o que eu achei de melhor, a batida perfeita aí, né, até pra atingir uma longevidade maior com a máquina, com o objetivo aí dos 144 FPS. Mas eu queria trazer um algo a mais pra vocês, por isso que demorou, né, eu tava esperando a Black November, cara, tava esperando ela. Então, PCzão saiu lá, né, lógico que pra ficar padrão, preço da thumbnail aí, né, que eu sei que muita gente já calculou e não deu esse preço de R$3.500, né, mas pra chegar nessas condições, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a máquina. E aí a primeira alteração aqui já foi na placa-mãe, né, a gente tirou aí a Aorus Elite e colocou a Biostar Racing B350 GTX. Que pro 3.600, todo mundo sabe que, assim, não tá com um bom custo-benefício para o overclocking, né, vai ter que investir na refrigeração do processador, né, sobe bastante a tensão, né, pra ganhar aí 200 MHz a mais, sabe que a diferença não é tão grande assim de desempenho, né, pro processador que trabalha em estoque. Então, pra gente manter esse custo-benefício com essa placa-mãe utilizada aí, né, que tem uma construção ali no VRM mais simples, uma placa de 4 fases apenas, mas tem a dissipação ali no VRM, isso já ajuda. Uma placa aí, tipo, um processador aí de 75 até 100 Amperes dá pra colocar tranquilo. Tipo 7 intermediário, né, ainda tem aí, né, expansão pra 4 slots de memória, isso é legal, né, o orçamento tá pequeno, quer manter esses 3.500, sai com 8 em dual channel, né, aqui na máquina tá 8 em single, né, não recomendo que você faça isso, até com memórias de 3.000 MHz, mas vai sair assim, beleza, saiba que o desempenho não vai ser o mesmo daqui do vídeo. Mais pra frente, pega mais um módulozinho mesmo, né, de preferência aí, eu já saio agora com ele, vai aumentar aí uns, a memória tá aí 240 reais hoje, mais 250 mHz aí você já sai com 16, né, e aí é o padrão do PC que eu montei, 3.000 MHz. E a diferença é praticamente só essa, só a placa-mãe, né, a placa de vídeo utilizada aqui nesse PCzão é uma da Colofo e o restante tá no padrão que eu já tinha montado pra vocês, beleza? Então os testes que eu vou fazer aqui pra vocês só no BF5, né, que eu recomendo já pra vocês sair com 16 GB de RAM, se esse fosse o objetivo, 16, e os demais eu fiz com 8, né, pra gente tentar alcançar aquele preço ali, né, do All Channel, né, dois módulos de 4 ali, com essa placa, pode fazer isso tranquilo, né, você tem mais dois slots ali pra fazer os seus 16 futuros, e 16, ó, vai te dar uma longevidade legal. Beleza? E sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Editor, propaganda neles, propaganda neles, tem que pagar as contas, meu parceiro, like, like no vídeo. Tá à procura de um bom e compacto teclado mecânico? Agora no formato ABNT2, o Gandia Zermis P1A é uma ótima opção. Com a integração do seu smartphone com a sua jogatina, fica bem mais divertido. Mais detalhes no link da descrição. Com a fluidez dos 144 Hz, 1 milissegundo é o tempo de resposta, custo-benefício sem perder a qualidade do painel, conheça a linha de monitores da GameMax. Diversos modelos no link da descrição. Ainda não ativou o seu Windows? Então se liga no que eu vou mostrar pra vocês. Windows 10 Pro por 15 dólares, e ainda com desconto exclusivo do teu camarada de 20%. Mais detalhes da oferta na descrição do vídeo. E começando aí no mapinha devastação, deixa eu mostrar pra vocês o preset aqui, tô em Full HD, com o preset todo no mínimo, tudo no mínimo. E temos médias bem acima de 100 FPS, né? Atingindo uma média aí próximo de 130 FPS mais ou menos, poucas quedas, né? Não vejo quedas pra baixo de 100. E é uma condição assim que até eu particularmente jogo, né? Com uma média aí de 130, picos aí pra 140, 145 frames, no monitor de 144, né? É difícil, tem que ser um processador bem parrudo, né? Foi até no vídeo que eu comento aí o setup, falo das condições do 97, né? Do 9700K. O custo dele é bem mais elevado, mas pra BF, ele é o processador que esmaga a placa de vídeo aí, né? Apesar que a placa de vídeo também fica próximo da sua utilização. Se aumentar pro 8700K, não esqueça também de fazer um up aí na placa de vídeo. Uma 2060, 2060 Super, enfim. E mais um shooter competitivo, né? Vamos de CSGO, mostrando aí o preset pra vocês. Tô em Full HD, preset todo no mínimo. Galera, é fluidez. Não vem com perguntinha aí não, né? Pô, 1660Ti com tudo no mínimo. Fluidez, eu quero frames, cara. Eu quero frames. Isso aqui é jogo pra competir, né? Você tá vendo que a minha competição é braba. Eu sou violento, mato a vera. E aí a média de frame bem parecida aí com os resultados que a gente tem com 3600. Por parte de limitação do processador mesmo, né? Do sistema aí. Lembrando que as memórias estão a 3000MHz também, CL16. E aqui a partir do CS já começa a testar com 8GB de RAM. Em médias bem satisfatórias, acima de 300, né? Mata-mata aqui em Dust 2. Dá pra gente ter uma ideia bacana de como vai ser sua jogatina aí no CSGO. E agora a gente parte pro Battle Royale Fortnite. Também aí com preset no mínimo. Eu quero é fluidez. Tô em Full HD, né? Tudo desligado. Momento aí da queda tem algumas partes aí de instabilidade. Nos frames eu quero ver lá embaixo. E nos furos de um som que a gente causa aqui embaixo, né? Médias acima de 300 FPS, né? Algumas quedas aí pra 250, mas acima de 144 é super tranquilo, né? Com preset mínimo aí, o processador 3600 jogando aí a 1660 Ti pra trabalhar próximo ali do seu 100%. Uma média aí de 85, 86, 90% de utilização aí da placa de vídeo. Então a gente tem uma limitação aí por parte do processador também. Mas olha como ele tá trabalhando, né? Aí você que tá se perguntando aí. Ué, mas o processador tá com uma utilização abaixo de 100% sim. Aí a questão da engenharia do jogo, da utilização dos núcleos e threads. Por isso que é um bom processador, né? Quando a questão é de ser um 6 barra 12. Entrega, tá entregando bastante frames com... Tem a limitação por parte dele, né? A placa de vídeo tá grande, né? Ainda tá renderizando, tá jogando quadros pra caramba pra ele. Processador. E mesmo assim ele ainda fica com folga, né? Com folga. Trabalhando bem. Sua live stream aí com essa folga na placa de vídeo, folga no processador. Você pode até escolher qual codec você vai utilizar, por onde você vai streamar, né? Placa de vídeo ou processador. E seguindo a linha aí dos Battle Royale, agora é PUBG. PUBG, sou bolado. Sou bicho solto máximo nesse game. Editor, quando tu for mostrar aí o resultado, mostra aí eu matando, tá? Não fica mostrando só eu andando e luteando não, por favor. Então quando a gente toca no chão aí, médias acima de 144, né? Também é um jogo aí que vai ter uma certa instabilidade. Vamos ter algumas quedas, mas vai jogar tranquilo acima de 144 aqui com o kit, né? Já testei bastante, também tô jogando aí com os 8 GB de RAM, 3000 MHz, Dual Channel. Mostro pra vocês aí um pouco de loot, né? Um pouquinho de loot. Ando aqui na área aberta. É um mapinha que é pesado esse mapinha que a gente tá jogando. A maioria da gameplay, né? Na parte que a gente fica na área aberta aí, a gente consegue atingir médias próximas de 190, né? 200 frames, 180 FPS, mais ou menos. Brunão, quebra meu galho aí, cara. Mostra aí um PUBG com preset no talo também, né? Vou quebrar teu galho, parceiro, vou quebrar. E agora aí o PUBG, Full HD ainda, com o preset todo no máximo. Aquela galera que gosta de ver uma beleza, esse mapinha da neve. Nossa, que beleza, hein? Que beleza, hein? Aí a limitação total aí por parte da placa de vídeo, né? Não se esqueça disso. Você vê. Não sei se você vai conseguir sentir. Mas olha os meus movimentos, né? Pra lateral, movimento brusco. A diferença com o preset no mínimo, né? No outro mapa. Não é questão de mapa, não. É questão de frames mesmo, né? Uma média aí de... Acima de 70, lógico, você consegue jogar. A fluidez não é ruim pra um jogador casual. Mas, pô, pro competitivo ele vai sentir, cara. Ele vai sentir, né? O jogo fica mais arrastado. O jogo fica mais arrastado. Se você tá com esse kit aí, faz esse teste. Preset ultra e preset mínimo. E gira o boneco, né? Gira ele de forma rápida que você vai ver a diferença, né? Da... 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 Precisão com o mouse. E pra gente fechar aqui os shooters, né? Fechando os shooters. Ah, Bruno, eu quero ver. Eu quero ver Red Dead Red Dead. Já tem. Já tem no canal, prego. Ainda não viu, não? Cardzinha aqui. Então aí no Rainbow Six, com preset também, todo no mínimo, né? Padrão do jogo, Full HD. Né? Temos médias bem bacana, né? O processador aí com uma utilização bem altinha. Que eu comento pra vocês. A morte do 6 barra 12. Não. Calma, relaxa. Mas... Não podemos prever o futuro. Mas... Olha a utilização, né? Picos aí pra 90%. Enfim. Né? Rainbow Six aí acabando com os processadores. 6 barra 6 é 100% diretão. Né? Mas... Não vem ao caso aqui. Uma boa utilização aí da placa também, né? Conseguindo levar... Né? Instruir bastante frames que a placa tem mandado. Uma média aí acima de 144 molezinha, né? Chegando próximo aí dos seus 250 a 300 FPS. Dependendo dos picos aí. Dependendo do mapa que você vai jogar. Dependendo do... Do momento, né? Do que você tá fazendo na gameplay também, né? 144 é pinto. A fluidez tá linda, né? 4 milissegundos aí é o tempo de resposta. Uma média. Tá bem suça aí para os jogos competitivos. E gostou, parceiro? E gostou? Coisa linda, né? Viu? Só... Sim. Chegando próximo ali. Próximo, né? O mapa pesado, né? No BF5 que eu trouxe para vocês. Né? O Devastação. Mas chegando próximo. Alguns picos de 100% de utilização, né? Principalmente aí da 1660 Ti. Foi no BF5. Vocês viram aí que os outros demais jogos... Não sei se faltou algum competitivo. Faltou? Não lembro. Não me recordo agora. Mas todos os outros, a placa de vídeo sobrou. Isso quando a gente jogava o preset no mínimo. Que é a ideia. É a ideia. Competitivo é o preset mínimo. Né? Tem gente até que desce a resolução. Eu, tipo assim... Eu, Brunão Player, não sinto necessidade. Você aí, melhor ainda, né? Só que vai ter limitação do processador. Tem muitos frames que a placa vai jogar. É grande. Eu iria até para descer a placa, mas não faça isso. Então, diga para mim aí se é ou não é uma maestria. Se não é a sincronização perfeita de peças aí para um PCzão aí. Full HD 144 preset mínimo, né? Aí vai depender também agora dos próximos lançamentos. O BF5... É o que eu estou alertando aqui. BF5 ficou um pouquinho ali no limite. Né? Aí sai aí um próximo BF, né? Tem também o COD. O COD eu não tenho aqui, cara. O COD não está aceitando o meu cartão lá. Blizzard está aceitando. Não sei por que não estou com crédito na praça. Estou devendo, mano? Estou devendo. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Né? Não esqueça. Quer ver mais jogos? Quer ver esse PCzão aí em jogos de plataforma? Mais jogos de plataforma? Ah, Bruno, não. Vai, vai. Tchau. Não esqueça de deixar nos comentários. Tchau.